Olha gente que a gente vai aprender a fazer hoje essa delícia de biscoito de cenoura Simples e fácil de fazer, siga, compartilha, já comenta e fica até o final porque tem uma palavra de Deus para você Para fazer essa delícia de biscoito de cenoura, você vai precisar de 200 gramas de amido de milho 50 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, 1 gema e 40 gramas de cenoura ralada Eu ralei nessa parte aqui, bem ralinha mesmo Gente, aqui eu vou juntar açúcar com meu amido e aqui no meio eu vou colocar a minha manteiga, a gema e a cenoura Aqui é só juntar tudo, agora você coloca a mão e vamos juntar Ó gente, ó como que fica o nosso biscoito, eu queria falar para vocês, para vocês prestar atenção na sua cenoura Muitas das vezes a sua cenoura pode estar mais seca ou molhada, aí você vê a textura, a textura tem que ficar assim Se você ver que ela fica um pouco seca, você acrescenta mais um pouquinho de cenoura ou mais um pouquinho de manteiga, tá? Ó gente, a nossa massa, o que eu vou fazer? Eu coloquei um plastiquinho, eu venho cortar a metade, aí eu coloco outro plástico aqui, ó E vou abrir a minha massa Olha que massa bonita, Maí Olha gente, eu abri aqui, olha que bonita, Maí que fica Sim E aqui eu tenho um cortador de biscoito, aí eu venho aqui, ó E faço assim Para quem não pode comer farinha de trigo, né? Esse aqui é uma boa pegada, porque ela só tem amido de milho E aqui eu vou tirar com cuidado, ó Porque o amido de milho é delicado Gente, é assim E aí eu vou colocando aqui, ó Gente, já terminei essa forma Tem mais essa aqui para me terminar Aqui eu vou colocar no forno, é rapidinho 10, 15 minutos e já está pronto Gente, ficou 10 minutos no meu forno 10 minutos rapidinho Ó, tem que ficar assim Pensa no biscoito que está derretendo na boca É isso, porque está faltando aqui, sabe gente? Né, Maí? Uma delícia Gente, para ficar melhor esse biscoito Eu derreti esse chocolate meio amargo De 30 e 30 segundos no micro-ondas Aqui eu venho com o meu biscoito de cenoura E faço assim, ó E coloco aqui no papel manteiga Coloquei um papel manteiga aqui E isso eu vou Olha Gente, está macio esse biscoito Ó, gente Tem mais aqui, né? Mas eu vou deixar uns com chocolate Outros sem E só esperar secar Olha, gente Como ficou o nosso biscoito Esse daqui sobrou um pouquinho Aí eu fiz assim Mas, gente Ficou uma delícia Se você gostou Curte, compartilha, comenta Porque ajuda muito o meu canal Olha isso, gente Isso aqui derrete na boca Está simplesmente uma delícia A Maíra já comeu, né, Maíra? Está uma delícia Gente Derrete mesmo Eu vou abrir um aqui para vocês E... Olha isso Fica simplesmente uma delícia Faça que você vai gostar Uma palavrinha do dia para você Que se encontra em Provérbio 16, 3 Que diz assim Peça a Deus que abençoe os seus planos E eles darão certo Olha isso, minha amada Meu querido Peça ao Senhor Que abençoe os seus planos Os seus projetos O que você tem em mente Que darão certo Em nome de Jesus Que o Espírito Santo Me inicie no seu coração Tenha um excelente dia Até a próxima Tchau